Menos cabeluda. Mas essa daqui, esse coco vai ter muito cabelo, tá bom? Nossa, isso é bonito, hein? Vai ter muito cabelo. Preparação para o aniversário da Raíssa. Tema é Moana. Nós estamos fazendo coco cacamora. Nunca pintei, coco. Nunca, a Raíssa nunca pintou. Já é ela que vai pintar. Já pintaram dois cocos. A Raíssa é o do Pietro. Agora estão pintando mais dois. Segura. Faz bem bonitinho, Pietro. Redondinho. Redondinho. Não suja a roupa, não suja nada. É redondo. Não precisa nem fazer nada redondo. Vai ficar bem bonito o seu. E o meu é cabeludo. Pega a parte que não tem cabelo para pintar. Olha isso. Olha a parte que não tem cabelo. É, olha assim, redondo onde não tem cabelo. Aqui tem bastante. Acabou. Já já a gente volta. Até o próximo. Até o próximo. Tchau.